O Antanas Úticos foi um dos fotógrafos mais importantes da União Soviética. Ele, na verdade, teve todo o desenvolvimento do trabalho dele, desenvolvido incluso no regime comunista. Ele teve o trabalho dele muito brecado para conhecimento internacional. Ele produziu até 1989. Depois disso, hoje ele tem 74 anos, ele interrompeu os registros fotográficos e passou, então, a trabalhar com cerca de mil negativos, aí produzindo exposições que agora o mundo tem chance de ver. Existem nas imagens, inclusive algumas que fazem parte dessa nossa exposição, Nostalgia nos Tempos da Pureza, algumas mensagens subliminares. A gente tem, por exemplo, um menino que faz parte de um grupo de pioneiros que seria a mesma coisa que os nossos escoteiros, e ele está extremamente sério. Existem crianças que andam pela rua com garrafas de leite vazias. Ele era muito reprimido, porque, como eu disse, ele era fotógrafo da agência do governo, mas existe, sim, uma mensagem subliminar no trabalho dele. Antanas tem uma extrema doçura em ver o mundo, e é muito bonita uma frase que ele sempre coloca, que, apesar de ter vivido numa época de tanta repressão, ele se coloca como um homem livre. Legenda Adriana Zanotto